Olá, eu sou Melissa Laranjo e eu sou velha. Vou te contar pra vocês, tem uma coisa que eu me prometi há muitos anos. Ó, difícil que eu caí até a unha. Vai ficar sem mim mesmo. Que é de o quê? Zerar Final Fantasy VIII. E aí eu reformei o meu computador muito recentemente, né? Botei uma placa de vídeo magnífica. E a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Comprar Final Fantasy VIII. Porque eu comprei o computador pra rodar Playstation 3. Estou jogando Playstation 1 porque a vida é assim. E aí eu fui jogando Final Fantasy VIII. Tem muitos anos que eu não jogo, né? Porque eu me prometi lá em 1999 ou 2000, uma coisa assim, que eu ia finalizar esse jogo. E eu fui invadido com uma nostalgia. Não só porque o jogo é um jogo na minha adolescência e vida adulta. Mas porque Final Fantasy VIII é um representante incrível da estética dos anos 90. Porque para só pra pensar qual é a estética dos anos 90, né? Tenta aí pensar o que é os anos 90 representado numa estética, assim. Pensa, assim. Um ícone dos anos 90. É muito mais fácil pensar em, sei lá, anos 70. Você pensa o quê? Em disco? Você pensa em boca de cílio? Você pensa em movimento negro? Você pensa em muitas coisas. E também é fácil pensar na estética dos anos 80. Ela é péssima, né? Ombreiras, coisas grandes. Casacos maiores do que as pessoas, que usava bastante. Aquele cabelão com bullets. Já nos anos 90, são uma década com uma estética um pouco mais difícil de definir. Porque tudo era muito clean, muito simples, né? Bem diferente do que acontecia nas duas décadas anteriores. Só que Final Fantasy 8, gente, Final Fantasy 8, ele é os anos 90, assim. Esprimido em quatro CDs. Primeiro, se a gente colocar o Spawn, o personagem principal, que eu vou botar a imagem aqui, ó. O Spawn, ele tá o quê? Visto com a cara do bad boy dos anos 90, né? Ele é o cara de couro com uma espada, pistola. Tem coisa mais anos 90 que espada, pistola, gente? A gente não tem, a gente fala pistola, é a coisa mais anos 90 possível, né? E essa estética visual vai pra todos os outros personagens, né? Você tem o Zéu com uma calça jeans. Uma calça jeans meio balonê, meio baggy. A Celso vestindo literalmente um saco de batata, cor de pele. A Criss com barriguinha de fora. O Irvai vestindo de uma versão naturalizada do que seria um cowboy. E a Rinoa, que é a mocinha do jogo, ou Rinoa, não sei como é que fala, porque, né? Naquela época, os personagens não falavam os nomes deles. Então, a gente tinha que adivinhar como é que era a entonação. Mas, enfim. Vestindo um casaquinho azul, com a manguinha combinando fora, descoletada, assim, o casaquinho. E umas asinhas atrás. Cafona toda a vida, com a cabela descolorida, californiana. Não só a estética dos personagens, era muito anos 90, mas a ambientação também. O jogo se passa numa escola militar, que treina mercenários. É como se todos os filmes do Domingo Maior, com o Lorenzo Lama, sabe? O Silvestre Stallone e o Jean-Claude Van Damme, se materializassem na mente de um japonês. E eles fizessem um jogo baseado nisso. Muita gente critica o enredo de Final Fantasy VIII, mas eu acho ele fantástico, porque ele é uma releitura de um romance de cavalaria. Onde você tem a bruxa, e a pessoa destinada, e o grande cavaleiro, e uma ordem de saudade que tem como objetivo enfrentar essa feiticeira. Uma coisa muito antiga, revisitada, que também é a cara dos anos 90. Mas a coisa mais anos 90 de Final Fantasy VIII é o quê? São as cidades. Por exemplo, tem uma cidade que é meio que Paris, tem o Arco do Triunfo. Tem coisa mais cafona do que Paris, gente, pra ambientalizar um jogo de fantasia. Entendeu? Que é uma coisa meio passado, meio futuro. Você aluga carros. Em Final Fantasy VIII, você aluga carros. É como se um jogo em 2017, você chamasse um rubia pra te levar pra próxima dungeon. Então é essa que eu vou colocar aqui. Eu espero que ninguém tire meus vídeos do ar por causa disso, porque, né? Essa imagem pertence à Square Enix. Nem Enix era na época, era só Square. Que é a dancinha de uma parada pra bruxa ideia, que é a coisa mais anos 90 que vocês vão ver depois do filme do Batman. Entendeu? Você consegue ver, que nem eu, essas pessoas fantasiadas desse jeito, na frente de um carro alegórico? Com o Duas Caras e o Charada enfrentando o Batman, porque eu consigo facilmente, porque eu vivia isso no cinema. Então, assim, pensando em arte e em fantasia, eu queria dizer pra vocês que Final Fantasy VIII é muito desmeitado. Porque ele é um representante do que seria a estética dos anos 90, que é muito, muito difícil de explicar. Se a pessoa não assistiu, por exemplo, para a Rácio no Bairro. Outra representante dos anos 90 é o fato de que as invocações estão todas nuas. Inclusive personagens masculinos. Elas poderiam facilmente fazer parte da banheira do Gugu, né? Porque elas estão peladas. E nos anos 90 a gente não tinha esse tipo de preocupação. A televisão nos anos 90, no Brasil, podia ter sim gente pelada, mas de tarde, que é normal, tá? Então esse vídeo, além de servir de exemplo pra você pensar comigo, que é a estética dos anos 90, a gente resgatar os anos 90, né? Porque os anos 90 são de novos anos 80. Porque a gente tá ficando velha, a década já virou. Tá na hora de a gente resgatar aí a estética dos anos 90. Mas também pra gente reconhecer o quão interessante é a Final Fantasy VIII, porque ele é muito, muito subestimado. As pessoas não respeitam se o jogo é tão bom. É tão bom. Manda um presente pra mim, Square Enix, que eu tô precisando. Mas vai jogar Final Fantasy VIII e sim, tá? Não importa se é numa época que os personagens eram todos quadradones, eles não abriam as mãos. Eles faziam assim, né? Eles tinham todos os grandes cuidadosos. Não interessa, tá? Não interessa. O que interessa é que você vai ter um plano de cultura do que era a estética dos anos 90. Você vai ter um romance de cavalaria revisitado, tá? E você vai ter o quê? Uma coisa em comum comigo. Nós somos as únicas pessoas, na década de 10, século XXI, que zeramos esse jogo. Dia 20, tá? Era só isso que eu tinha pra dizer. A gente se vê em outro momento com o Nerd em Drag. Olá! Eu sou Melissa Laranje e eu sou Véblia. Ai...